16 etnias que vivem no parque do Chile, e aí o templo sagrado, de novo a grande asa do gavião real lá no meio da alegoria. O paruque é o nome de uma madeira, que dá também nome ao ritual. Ninguém chegou, lembrar a coragem, o abuso dos irmãos e outros heróis guardiões, aventuras de fé e paixão, os sonhos e tentam a nação. Cocares de fibra de vidro rodam em volta da Simone, Simone Drummond, filha de seu Luizinho. E é um ritual de...